O que é o problema de greve dos caminhoneiros? O que é o problema de greve dos caminhoneiros? O que é o problema de greve dos caminhoneiros? O que é o problema de greve dos caminhoneiros? O que é o problema de greve dos caminhoneiros? O que é o problema de greve dos caminhoneiros? O que é o problema de greve dos caminhoneiros? O que é o problema de greve dos caminhoneiros? O que é o problema de greve dos caminhoneiros? O que é o problema de greve dos caminhoneiros? O que é o problema de greve dos caminhoneiros? O que é o problema de greve dos caminhoneiros? O problema de greve dos caminhoneiros? O que é o problema de greve dos caminhoneiros? O que é o problema de greve dos caminhoneiros? 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 Conforme a informação da vítima, ele tentou fugir, mas acabou sendo detido no Jardim Araucária, que não é muito longe não, é bem próximo ali do Jardim Mirassau. E 30 minutos depois, ele acabou sendo detido, foi apresentado na delegacia aqui do plantão, foi encaminhado ao sistema carcerário, ficou à disposição da justiça. Ou seja, resumindo, rompe o contra-transaonte, tentativa de estopro. Também deu cadeia, e esse rapaz, o indiciado de aqui, de Rio Claro, ele acabou se dando mal, 26 anos de idade, iniciais SHPN, foi para a cadeia. Por enquanto, são essas informações, mas tem mais, hein, durante a nossa programação, e também, daqui a pouco, no nosso bloco policial, no Jornal Cidade.net. E você também pode acessar o noticiário policial do Jornal Cidade YouTube, basta acessar o youtube.com.br e a Jornal Cidade é fazer ação e excreção.